Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Imagina um espelho mágico que só reflete uma imagem, a sua própria. Isso é o que o termo solipsismo sugere. Essa palavra enigmática que tem a sua origem na frase latina que se traduz como eu sou o único ou só eu existo é como se o solipsismo dissesse que você é a única pessoa em um grande salão de espelhos onde todos os reflexos são apenas diferentes versões de você mesmo. Nessa perspectiva, a realidade exterior e outras mentes podem ser questionadas como sendo criações da própria mente, da sua própria mente. Na filosofia, o solipsismo é uma ideia que diz que a única coisa da qual a gente pode ter certeza é a existência da nossa própria mente. Isso significa que tudo à nossa volta, como o mundo que a gente vê e experimenta, pode ser questionado e duvidado. Em outras palavras, só o eu existe. A existência dos outros, das pessoas com que você convive, que você conhece, das outras coisas que estão ao nosso redor, não podem ser comprovadas. Isso quer dizer que você até duvida se os outros estão realmente presentes e se eles não são uma espécie de criação da sua mente. Para simplificar, os solipsistas afirmam que a única coisa que a gente pode ter certeza é que a nossa mente existe. Isso significa que tudo o que a gente percebe, incluindo as nossas sensações de percepções desse mundo, pode ser considerado reflexos da nossa própria mente. É por isso que aqui funciona aquele exemplo que eu dei agora há pouco. É como se você estivesse no meio de uma sala, cheia de espelhos de diversos formatos, de diversas curvaturas, de diversas maneiras de reflexão, de diversas cores. Tudo o que se reflete é você, mesmo que aquilo que se reflita não pareça imediatamente ser você. Para entender melhor, então, agora a gente vai separar o solipsismo em tipos, de forma didática, tá? O primeiro deles a gente vai chamar de solipsismo metafísico. E nesse tipo de solipsismo, as ideias, elas dependem exclusivamente da nossa mente. Essa teoria é a fundamental, a mais básica de todas, e tá relacionada àquilo que a gente chama também de idealismo subjetivo, que diz que as coisas existem porque a nossa mente percebe essas coisas. Assim, o único que existe é o eu, e o resto, o mundo, os objetos, as pessoas, como eu falei, né? É como se fosse um sonho na nossa imaginação. Ou seja, a única coisa que existe é esse eu, e tudo mais faz parte daquele conjunto de reflexos imaginários na nossa mente. Segundo tipo ou manifestação dessa teoria é o presentismo egocêntrico, ou realismo de perspectiva. Esse tipo de solipsismo foi pensado por Kaspar Haar. Ele diz que o passado e o futuro não existem de verdade. São só coisas que a gente imagina. Então, imagine que você e outras pessoas estão olhando para um mesmo objeto. Mas cada um de vocês vê algo um pouquinho diferente. Com cores diferentes, com maneiras diferentes. Recebe aquele objeto diferente. As pessoas têm diferentes maneiras de ver as coisas, ou experiências diferentes, percepção, né? Sobre essas mesmas coisas, ou fatos, né? Mas todas elas, de alguma forma, estão corretas. Porque aquelas coisas existem no eu delas, para cada uma delas. Então, a gente não vai dizer que existem percepções melhores ou piores. Todas elas são percepções. Por isso, então, o que importa é como o eu percebe. Então, nesse caso, todos os eus são diferentes. O próximo tipo é o tal do solipsismo epistemológico. Aqui, a gente diz que o mundo externo não é falso. Mas é algo que a nossa mente não consegue entender. Então, isso é como uma espécie de enigma, que não tem resposta. A gente não pode ter certeza se o mundo fora da nossa mente existe mesmo. Então, aquilo que a gente vê naquele espelho é nosso reflexo, ou alguma coisa colocada lá para aparecer com a gente. A gente está sendo confundido? Será? Será que a gente está enxergando coisas diferentes do que elas são? Nunca saberemos. Essa é uma espécie de mistério insolúvel. Um mistério que a gente não vai conseguir resolver, porque a gente nunca vai saber se, primeiro, as coisas existem, e, segundo, se elas existem como nós as percebemos. E, por último, aqui, o solipsismo metodológico. Esse tipo de solipsismo é diferente dos anteriores, tá? Ele diz que o que a gente percebe faz parte, sim, do mundo real. Só que esse mundo real, por sua vez, é criado pelas nossas mentes, com base nas nossas ideias e nos nossos pensamentos. Ou seja, calma lá. O que a gente sabe depende da nossa mente. Se muda a fonte, muda, então, o reflexo. Assim, tudo o que a nossa mente sabe compõe aquilo que a gente chama de realidade externa. Então, a realidade externa existe, mas ela só existe porque ela é fruto da nossa mente. Agora, para você ter certeza que o seu eu existe, mas que também eu que falo com você existo e não sou fruto da sua mente, e que você está assistindo um vídeo do canal Filosofares, tenta aí. Curte esse vídeo. Toca a tela aí do seu celular, ou se você está vendo isso pela televisão, tenta curtir esse vídeo. Ah, não se esquece também de dar uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo, se os links estão todos lá, se você não gostaria de deixar um comentário, ou de salvar esse link para compartilhar com alguém. Fez tudo isso? Se tudo isso deu certo, provavelmente você existe e a realidade com a qual você lida também existe, mesmo que ela seja fruto da sua imaginação. Bom, voltando aqui para a nossa teoria, vamos entender agora as origens do solipsismo na história da filosofia. Se a gente for remontar a história da filosofia onde começou mais ou menos, seria até uma forçação a gente voltar para a antiguidade. Mas vamos apontar ali uma coisa interessante. Na antiguidade, a gente pode apontar quem? Os céticos, como os pirrônicos, como uma espécie de semente desse pensamento. Eles questionavam a possibilidade de conhecimento absoluto e até destacavam a limitação dos sentidos e das nossas percepções. E isso, então, claro, não é o solipsismo ainda, criou um terreno fértil para o questionamento da realidade ou da validade das informações que a nossa mente, ou que nós, nosso conhecimento, obtemos através de experiências que são sensoriais. Mas a gente vai agora no começo das coisas mesmo, que é em René Descartes. Apesar das raízes da antiguidade, a principal origem remonta a esse filósofo, que é conhecido por uma frase que provavelmente você já escutou, que é o cogito, ergo, sum, penso, logo, existo. Essa frase, ou esse pensamento, estabeleceu a auto-percepção como a única certeza indubitável. Apesar de Descartes não ter desenvolvido o solipsismo, de ter teorizado sobre isso de forma direta e completa, a ênfase que ele deu para dúvida radical e para a busca pela certeza individual ajudou e muito no desenvolvimento desse conceito de solipsismo, que, claro, só depois foi se consolidando, né? Esse solipsismo cartesiano chegou à conclusão de que a única coisa da qual a gente pode ter certeza, está certo, né? É da nossa existência. Na verdade, da existência do nosso pensamento. Ele argumentou que mesmo que tudo que a gente percebe seja ilusório, mesmo que todas as nossas experiências corpóreas, sensoriais, possam ser enganosas, a própria dúvida e o próprio questionamento sobre elas só existe porque antes existe uma mente pensante. Então, é assim. Mesmo que alguém duvide de tudo, ele não pode duvidar de que está duvidando. Então, duvidar é pensar, né? Então, dessa forma, sobra uma certeza inabalável. O ato de duvidar exige um pensador, um eu que está duvidando. Foi isso que sustentou a famosa frase, então, penso logo, existo, né? Descartes afirma que o único fato, indubitável mesmo, é a existência da própria mente, do próprio eu pensante. Apesar disso, é importante a gente perceber que Descartes não aderiu completamente ao solipsismo, nessa forma mais extrema, mais fundamental, né? Onde só a nossa própria mente existe. Ele estava até mais preocupado em estabelecer a existência de um sujeito pensante como fundamento para o conhecimento para ver o que além dele existia baseado nesse sujeito pensante. Além disso, o filósofo chegou a dizer que Deus, como ser perfeito e não enganador, era ele que garantiria que as nossas percepções e pensamentos tivessem algum grau de validade. Quer dizer, existe alguma coisa fora do eu, tá vendo? Então, é uma espécie de solipsismo mais aberto, menos radical, que não nega completamente a existência de um mundo exterior e de outras mentes, ou da grande mente de Deus, né? A questão aqui é que, na certeza do pensamento, é que está a base para a busca de verdades mais amplas e também para estabelecer as bases para a sua filosofia. Tá, Bruno, então, qual outro filósofo a gente pode colocar aqui como também solipsista? Vou trazer um que mais ou menos também se encaixa, que é o George Berkeley, um filósofo irlandês do século XVIII que explora também o idealismo e argumenta que tudo que existe, né, na nossa mente, de alguma forma, ele só existe porque ele é percebido pela nossa mente. Apesar dele também não ter aderido extremamente ao solipsismo, as ideias do filósofo reforçam a importância da mente na construção da realidade. Ele desenvolve uma forma de idealismo que explora a relação entre mente e mundo com um pensamento que ficou conhecido como imaterialismo ou idealismo subjetivo. Nas obras do Berkeley, ele argumenta que tudo o que existe é percebido pela mente. Ou seja, a realidade consiste em uma série de ideias e de percepções mentais. E a existência de objetos depende dessas percepções, tá? Inicialmente, esses são os mais importantes, tá? A gente vai comentar aqui mais à frente outros filósofos que olham para esse espelho, mas veem esse espelho quebrado. Ou seja, daqui a pouco a gente vai falar sobre os filósofos que criticaram esse pensamento. Mas antes, para você reforçar, três características para você entender melhor o solipsismo. Estou falando isso porque o solipsismo, ele pode aparecer aqui ou acolá, não numa filosofia completa de um autor, mas na defesa de alguma argumentação filosófica. Primeira característica é a postura radical. Todo solipsismo é radical porque diz que a única coisa que a gente sabe com certeza ou por inicial certeza é que a nossa mente existe e todo o resto não pode ser provado. É como se o mundo dependesse da nossa mente para existir, então. Segunda característica para você guardar, o eu. O eu importa muito. Para os solipsistas, esse eu, né, inchado, inflado, esse ego, é o mais importante. Eles pensam que as coisas só existem, se é que existem, né, porque a nossa mente percebe. Se não fôssemos nós percebendo, elas desapareceriam. Isso faz com que seja difícil entender a essência das coisas, se é que existem coisas, né, porque tudo o que a gente conhece é uma ideia na nossa mente. Agora, a terceira característica, a gente, a partir disso, a gente não, os solipsistas, né, acabam não reconhecendo os outros, né. Eles dizem que só a mente deles, ou esse eu, né, é real e importante. Isso é bem diferente do que muitas pessoas pensam, né, porque eles não levam em conta os outros, as outras realidades, os outros eus, né, é muito difícil isso acontecer. Mas essa forma de pensar, como eu falei, tem rachaduras, tem problemas, tem desvios, tem ângulos tortos, né. Muitos pensadores acham que não faz sentido ignorar os outros e pensar só na mente, no eu, né. Também tem contradições e não bate muito com ideias, por exemplo, humanistas, que valorizam a humanidade, os outros, o bem das pessoas. então vamos perceber agora os principais críticos do solipsismo, né, e o que que isso acabou implicando no pensamento ou na filosofia como um todo, tá. Diversos filósofos criticaram e criticam ainda o solipsismo por causa dessa implicação de uma negação de uma realidade externa e, principalmente, dessa negação do outro, da alteridade, né. Alguns críticos, né, argumentam que o solipsismo pode... Pode não. Ele é egoísta, né. Porque mesmo que a gente se fundamente apenas em nós mesmos, ainda assim a gente teria que admitir que existem outros eus por aí. O primeiro deles aqui que põe isso em xeque é o Kant, tá. Ele é um dos principais filósofos a debater com isso porque ele traz contribuições do Hilme pra filosofia do Descartes e critica ambos pensadores e faz ali uma espécie de novo caminho a partir deles. O que que isso quer dizer? Ele critica a posição solipsista, né, nesse caso de Descartes, argumentando que ela pressupõe a existência de um eu isolado, o que é incoerente, já que a própria... Pensa comigo. A própria ideia de um eu solipsista precisa de uma distinção entre o eu e aquilo que não é eu. Quer dizer, tem que ter uma outra coisa pra separar-se o eu. Kant defendeu que a estrutura básica da experiência humana envolve a interação com o mundo externo e a capacidade de conhecimento depende da relação entre mente e objetos. Não dá pra separar as duas coisas. Agora, um crítico do século... final do século XIX, começo do século XX, que é o Wittgenstein. Wittgenstein, lá na obra Investigações Filosóficas, ele explora o papel da linguagem na construção do significado e da compreensão das coisas. Ele argumenta que a linguagem só tem significado, já que nós somos seres de linguagem, em um contexto social, onde a comunicação ocorre entre pessoas pessoas com o compartilhamento de experiências, com o compartilhamento de signos, né? Isso vai contra a ideia solipsista de uma mente isolada, já que a linguagem e o significado, né, se desenvolvem a partir de uma interação com outras pessoas. Outro pensador que pode ser colocado como contraponto aqui é o Edmund Husserl. Ele tem uma abordagem, assim, que a gente chama de abordagem fenomenológica, Enquanto o solipsismo nega a existência do mundo externo e de outras mentes, olha o caminho que o Husserl vai tomar diferente. Husserl não apenas reconhece a existência dessas realidades externas, mas também ele busca uma compreensão, um entendimento mais profundo de como a consciência se relaciona com esse mundo. Quer dizer, existe a consciência ou a consciência existe porque ela tem percepções de algo externo. Ele estava interessado em descrever e analisar a experiência consciente, mas a abordagem dele não implica em negar a realidade objetiva. Inclusive, ele argumenta que as experiências subjetivas elas eram fundamentais para a compreensão do mundo externo e que a consciência ela desempenha um papel fundamental na formação do conhecimento, mas a partir das percepções externas. Percebe? Tá, aqui pra gente não se alongar demais, eu vou trazer rapidamente outros filósofos, né, com o problema da alteridade, tá? Eles podem ser vistos também como contrapontos ao solipsismo porque eles enfatizam a importância das relações interpessoais e a existência dos outros, né, pra fundamentar essa experiência humana. Isso quer dizer que não existe eu sem o outro, por isso que a abordagem da alteridade é importante. Eu tenho um vídeo sobre alteridade, vou colocar aqui nos cards e chama-se outro. O primeiro deles é o Sartre, tá? O Sartre rejeita o solipsismo porque ele afirma que a existência de outras pessoas é fundamental pra formação da identidade individual. Ele descreveu a sensação de ser observado, né, por outras pessoas como uma parte essencial da experiência humana e introduziu aquele conceito que a gente chama de conceito de olhar do outro. pra, como eu falei aqui, né, pra ilustrar como a presença de outras pessoas nos afeta e nos obriga a nos tornar conscientes de nossa própria existência e de construir a nossa própria existência. Outro importante aqui é o Emmanuel Levinas, tá? Esse ainda mais com a questão da alteridade. Ele é conhecido inclusive porque a sua filosofia é uma filosofia da alteridade e da responsabilidade pra com o outro. Ele argumentava que a ética começa com o encontro com o rosto do mundo que nos chama a ser responsáveis por sua humanidade. É impossível não reconhecer o outro, né? Inclusive ele criticava o solipsismo que ele via como uma forma de egoísmo e que enfatizar e ele enfatizava a importância de reconhecer e responder ao apelo ético do rosto do outro, né? Aqui também tem um vídeo sobre Levinas eu vou deixar aqui em cima. Então pra terminar aqui e agora eu vou trazer um também muito importante o Martin Buber falo um pouco dele aqui no canal mas Buber é conhecido por uma filosofia que só existe também como relação eu-tu e eu-isso ele destaca a importância das relações interpessoais baseadas no diálogo e na presença autêntica do outro Buber rejeitou a visão solipsista da relação com o mundo como um objeto a ser manipulado como se fosse uma espécie de eu-isso e enfatizou a importância de encontros genuínos com os outros que é aquela relação que ele vai chamar de eu-tu ele via os relacionamentos autênticos como a base da realização humana e da compreensão do significado da vida ou seja não dá pra ser eu sem ter um tu sem ter o outro nesse caso, né? bom, e me diz você você acredita na existência do outro? os outros são outros mesmos ou são outros eus? será que aquilo que está na sua mente não é espelho de uma realidade que você está inventando? que tipo de outra pergunta a gente pode criar pra pensar a existência do eu independente de qualquer outra coisa uma delas poderia ser eu tô aqui mesmo você tá me vendo? você tá me enxergando? bom, acho que sim porque agora você vai vir aqui embaixo se você não curtiu o vídeo ainda vai curtir mas vai conferir aqui o link do Seja Membro que tal você tornar membro desse canal você também vai conferir o link do nosso site e aqui no final vão aparecer dois outros vídeos que vão complementar esse conteúdo aqui não esquece de conferir os dois porque eu selecionei exclusivamente pra você complementar a teoria que a gente estudou aqui hoje muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima e tchau